O preço da Saara, já sabe, o wireless, o wireless de Jesus, meu amigo, o preço ainda é um mistério, tá? Porque o preço da Saara, me lembrou muito o que aconteceu no ano passado, tá? O ano passado, quando a Honda confirmou a CB300 aqui pro Brasil, foi ali por volta de dezembro que ela confirmou, né? Novembro, dezembro. Então, o que aconteceu? Quando a Honda anunciou a CB300 em dezembro ali, a Saara, a Saara não, a Bajaj também confirmou a Dominar 400 aqui pro Brasil. Só que a Honda até então, mesmo que já tinha anunciado a moto antes, ela esperou a Bajaj anunciar o preço da Dominar 400 e ela só veio anunciar o preço da CB300 depois da Bajaj ter anunciado o preço da Dominar 400. O que aconteceu? A Honda anunciou a CB300 a 18.990, a CBS, e a ABS a 19.990, menos de 20 mil reais. Isso no valor de lançamento. A própria Honda falou isso. O que que tá acontecendo agora? Na live de lançamento também não teve nada falando a respeito, entendeu? Não teve nada falando a respeito. Bom dia, Ademar! Bom dia! Tudo bem? É verdade. Nenhuma balinha doce vale o preço no Brasil. O negócio é você comprar ou não comprar. Simples assim. Pior que é verdade, cara. Aqui no Brasil tá complicado. Mas voltando. O que eu tava falando. Quando a Bajaj trouxe a Dominar 400 por R$ 24.200 lá no começo do ano, lá em dezembro que ela confirmou o valor, porque ela lançou e já falou o valor. A Honda só tinha confirmado a CB300, mas não tinha soltado o valor. Porque sabia que voltava a Dominar anunciar a Dominar 400 aqui no Brasil. Então, quando a Bajaj anunciou a Dominar 400, no mês seguinte, no mês seguinte, ou no mesmo mês, eu não me recordo agora, a Honda soltou a CB300 nesse preço de lançamento. O que que aconteceu? Teve uma euforia muito grande, uma procura absurda. Filas e mais filas nos concessionários. A Honda viu que era sucesso a moto. Do mesmo jeito que essa moto da Honda agora, a Saara, tende a ser um sucesso também. Quem tá pensando que essa moto não será um sucesso, tá muito enganado. Vai ser um sucesso, sim, a Saara, por causa do alcance geográfico da Honda aqui no Brasil. E o que acontece? Quando a Honda lançou a CB300, a Bajaj lançou a Dominar 400, a 24-200, a Honda anunciou ela a menos de R$ 20.000 pra ficar por cima da carne seca. Então, vai acontecer a mesma coisa agora. A Bajaj vai trazer uma moto nova por agora? Não. Então, temos uma incógnita no mercado brasileiro que é em questão a Lander, tá? Tem várias hipóteses que podem estar pra acontecer. Uma delas é que, por questões fluviais, a Yamaha ainda não anunciou a Lander 2024. Pode ser que a Yamaha só troque colante, né? Só troque tinta por agora. Pode ser. Pode ser que isso aconteça, sim, porque foi assim com a FZ25. E tem uma grande chance de ser da mesma forma com a FZ25 e com a Lander, tá? Mas também tem uma hipótese muito grande. Vocês lembram que eu falei pra vocês lá atrás que muitas informações a gente não fica sabendo? Vocês lembram, né, que eu falei pra vocês? Muita coisa, muita coisa não fica sabendo, entendeu? A gente não fica sabendo, ainda mais agora por assuntos empresariais. Essas empresas, pessoal, têm acesso a informações antecipadas muito antes da gente ficar sabendo de alguma coisa ou até a mídia. Então, a Honda não anunciando o preço da Saara por agora pode indicar que a Yamaha traga algo na Lander. Não sabemos o que é. Não sabemos do que se trata. Sabemos que, através do Bill e o Oráculo, falou que ia mudar alguma coisa na FZ25 e na Lander. Vamos ver o que vai acontecer agora. Mas a Honda não ter anunciado o preço agora é a mesma coisa que aconteceu no ano passado. Porém, tinha abajagem pra chegar no Brasil e a Honda esperou a abajagem anunciar o modelo junto com o valor e depois anunciou o preço da CB300. Aí vai vir aquela galera nos comentários e vai falar assim, nada a ver, a Honda é gigante no Brasil, eu não preciso esperar ninguém, meus amigos. Tem muita coisa sobre questão empresarial que nós não ficamos sabendo. É o que eu falo pra vocês. A gente não sabe de 10% do que acontece nos bastidores das empresas aqui no Brasil. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E aonde eu quero chegar? Então, pode ser, não estou afirmando nada, pode ser que esse atraso da Yamaha em divulgar a Lander 2024 tem alguma coisa a ver com isso. Vocês estão entendendo? Tem alguma coisa a ver com esse fato da Honda ter atrasado pra falar o preço da Saara. Afinal de contas, o lançamento da moto foi ontem, dia 17. Mobilizaram mídia, mobilizaram youtubers, influenciadores, foram tudo lá. Todos foram lá, a maioria deles foram lá e viram a moto de pedra, viram um protótipo também. Quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês uma imagem que chegou pra mim. E eu agradeço muito os inscritos que me mandam isso, tá? Eles me mandam. Eu vou abrir aqui pra vocês terem uma noção do protótipo, um dos protótipos da Saara que a Honda fez. Se liga. Olha isso daqui. Isso daqui é um dos protótipos que tá lá. Tá vendo que já é um modelo novo da Saara? Aqui é a Amandinha, né? Que ela fez um story. Eu só vi ela falando dessa, postando no Instagram até agora, tá? Reparem como essa moto aqui tá bem trabalhada. Sanfona na bengala, aros na cor dourada, tá vendo? Um aro 19 na dianteira. Isso aqui não é um 18, nem a pau. Isso aqui é 19, tá? A gente já pode ver uns bauletos aqui atrás, uns alforges. Então, é uma moto que vai vender pela sua extensão geográfica da Honda no Brasil. Então, eu não consigo olhar pra isso e falar pra vocês que não deve ter nada por trás disso. Olha aqui a parte da rabeta. A gente pode ver mais aqui sobre os alforges, né? Vamos ver aqui, ó. A parte de trás é a mesma moto, só que com pinturas diferentes, tá bom? E aqui a parte da frente da moto, tá? É na mesma cor, naquela mesma pegada da Saara, né? Nos anos 80 ali, que lançou a lenda de 35 cavalos, tá? Então, olhando pra essa moto, não tem como falar que essa moto aqui não vai vender. Vai vender, tá? Vai vender. Mas, de longe, não vai valer o preço cobrado. De longe. Nada no Brasil tá valendo o preço cobrado. A não ser a bajar de dominar 400. Vocês entenderam? Então, é isso que eu queria chamar a reflexão pra vocês. Eu acho muito bacana isso, cara. Eu acho muito bacana. Mas, meu amigo, a Lander pode estar surgindo, surgindo aí, tá? Pode estar vindo alguma coisa. Porque não faz sentido, tá? Não faz sentido a Yamaha não ter falado nada a respeito. E só pra mostrar pra vocês que eu não tô falando balela, tá? Eu vou mostrar aqui, ó. Olha aqui a minha tela de novo, tá? Isso aqui é a minha tela, tá bom? E esse aqui, ó, é o site da Yamaha. A Rolanda 250 ABS 2023, parça. Vou dar um F5, né, pra carregar a página de novo. Porque sempre tem aqueles que vêm no comentário falar abobrinha. Então, vamos ver aqui de novo. Descer na parte inferior do site. Como vocês podem ver, ó. É o modelo 2023, a cor azul. Tá vendo? Eu não alterei nada no site, tá? Ó. E tá aqui, ó. 2023, R$24.390, tá bom? Mas também não muda o fato, né? Que, ó, o SK8 Guitar falou uma coisa que é muito pertinente. É, em questão do design. É uma XRE sem bico. Tem como você falar, a moto ficou melhor, obviamente. Mas é uma XRE sem bico, velho. Eu acho que seria proveitoso, sinceramente, mesmo. Já que manteve o nome XRE300 Saara, mantinha o mesmo design, então, né? Mantinha o mesmo design, né? E traz todas as tecnologias pra Saara, pô. Pra Saara não, pra XRE, né? Cara, imagina a XRE do jeito que era, com todos esses aparatos aí. Pô, aí ia ficar do baralho, meu amigo. Mas, enfim, né? A gente nunca sabe de nada. Nós somos os ignorantes. Né? Nós somos. Então, meus amigos, é isso. Vamos ver o que a Yamaha vai aprontar pra esse ano agora. Né? Vamos ver. Vamos ver. Obrigado.